Corinthians 1, São Paulo 1, fomos buscar na bacia das almas, mas a gente foi atrás do resultado, fica um aprendizado também que a força da Fiel e às vezes a formação tática pode ser, como estou falando sobre o Rogério Serena ter colocado a dobra na direita e isso complicou demais o primeiro tempo onde saiu o gol deles, vocês conversaram no vestiário e conseguiram solucionar depois, fica o aprendizado, vocês conversaram e como é que foi essa reação para o empate? Foi importante a conversa que nós temos no vestiário, foi importante para a gente ajustar onde a gente estava cometendo os erros, foi complicado o primeiro tempo, acho que a segunda etapa a gente jogou muito bem, fizemos o nosso jogo, o primeiro tempo foi muito abaixo e infelizmente a questão do futebol tem essa questão também, a gente entrou em uma estratégia, infelizmente não deu tempo, não deu certo, acho que a gente mudou a tempo e conseguimos buscar o empate, acho que merecemos também pelo segundo tempo buscar a vitória, mas acho que ficou aprendizado, nossa equipe é muito forte e temos que entender que às vezes não vai num sistema e temos outros sistemas que podem se prender o adversário.